A terra já não está dormindo, está dentro dos braços E faz sentir-me como sinto, se curando a palácio Eu sinto assim, ainda estou, há dois milagres de milhas E o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei E a alma, a alma, a alma, a alma, a alma Ela foi, um dia, ela foi, a linda história, a mais linda de amor Ela foi, um dia, ela foi, a madrugada que fez de me soltar Ela foi Ex-meis o que eu sou, vamos continuar, as infestípes, via O que eu sei, o que eu sei Não apego, me bora o dia, a Россia Amém.